Corre lá no Evan Turner, corre no Evan Turner, ah não, 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 calma, ai meu Deus do céu, cara, fiquei perdido na defesa agora, perdido, desculpa treinador, desculpe. Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou com o NBA 2K16, com o CJ, o armador do Minnesota Timberwolves pra mais um jogo dos playoffs da NBA. E aí, mais um jogo dos playoffs, esse vai ser o terceiro game, né, vencemos o primeiro, perdemos o segundo, com aquela bola de 3 que não caiu no final, e eu tô bolado até agora que eu tinha ok, mas enfim, partiu, terceiro jogo. Dando uma olhada aqui no desenho, tá 1x1 aí, Minnesota contra o Memphis, o Los Angeles Clippers do Chris Paul, né, abriu 3x0 no São Antônio, rapaz, olha aí, ó, 3x0 no São Antônio, Cleveland abriu 2x0 no Chicago, e o Orlando vai vencendo o New York Knicks por 2x1. Periga equilibrar essa série, né, os dois ex-times do CJ, né, então vamos avançando aqui, jogo hoje fora de casa FedEx Forum em Memphis, vamos lá, então, partiu pro jogo. E aí, vamos lá, então, partiu pro jogo. É isso aí, FedEx Forum em Memphis, enfrentando o forte time do Memphis, cara, olha o Mike Conley, Chabas, Jeffrey Bean virou titular durante a série, que eu acho, se eu não me engano, no primeiro jogo ele não era titular ou era? Acho que era o Evan Turner, hein, confirmam aí pra mim, galera. A bola vai subir pra mais um jogão contra o Memphis, atmosfera de playoffs, o pau come de verdade! Quem perder tá fora, vambora pro jogão! Vai subir pra mais um jogão contra o Stunke, hein, isso, Stunke, segura, vamos aqui pro drible, Von Lee, bora Von Lee, Von Lee, olha o menino Von Lee abrindo os trabalhos, cara! Marcação no Conley, opa, ai, acho que eu tinha roubado essa bola, Conley, Conley tá baleado, hein, Conley tá baleado, marque gazão no low, oh, 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 o gazão contra o Stunke, hein! Ô, treinador, arruma isso, treinador! Conley, vou roubar agora, não, não deu certo, vou dar morta, Randolph, oh, Conley, Conley, peguei, 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 bloqueado, bloqueado! Vambora no contra-ataque, vambora no contra-ataque, vambora no contra-ataque, o Wiggins! Randolph ficou procurando! Aro, aro, rebate, bora, Taos, Taos, isso, tá rapidinho, Stunke, calma, não, 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 não vou virar essa bola assim, não, Stunke, Conley, calma, vamos aqui, Olha, 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 passei, passei, Conley, Conley baleado, não vai conseguir marcar, não vai! Vambora, 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 cola aqui comigo, Vonley, Vonley, vou abrir aqui, vou abrir aqui, Vonley, Vonley, não, isso, garoto, um pra três! Pra três! Olha, olha o Vonley, boa, menino Vonley, marcando o Randolph, segura, bora, Wiggins, Wiggins, parecido, Fique aqui, ó, o treinador mandou, aqui, fake, fake, não, 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 olha o Jeffrey Green, 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 ai, não, 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 bora, Vonley! Excelente passada, Vonley, tá jogando demais hoje! Marcação no Randolph, ó, Vonley, olha o Vonley, ó, se liga, Randolph, olha, se liga, olha o Randolph, velho, no shake! Olha o, olha que Randolph, pedido de tempo do coach! Stuncky pedindo bola, calma, Stuncky, segura o Stuncky, segura essa vontade aí, garoto, vamos pra cima aqui do Conley, ó, Conley, Conley, não, 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 vambora, Pérez! Pra três! Deixa eu ver que eu vou marcar ele, lockdown, lockdown, defense, segura, segura, vamos roubar, opa, pirulito roubado da criança! Olha a parede pra mim aqui, Vonley, Vonley entrou ligadaço, ó, bate na massa, vamos Vonley, Vonley, Vonley! Olha o Vonley entrou ligadaço no jogo, tá jogando bem esse jogo! Deixa eu ver aqui que eu vou roubar essa bola dele de novo, se liga, lockdown, defense, lockdown, no, 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 peguei! First team, now, defense! First team, now, defense! Se liga nesse bloco, meu Deus, cara! Olha o Mike Conley, não tá tendo vida fácil nos playoffs, ó, rejeitado pelo CJ! Vamos, Pérez, não, abre, surruba, 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 abre, 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 abre! Conley, 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 Conley pra save, vambora, Pérez! Excelente, garoto, esses, o Kroos e o Pérez jogam muito, hein, criados pela 2K! Agora, o Turner, o Wiggins, calma, o Wiggins, o Wiggins, calma, o Wiggins, o Wiggins! Calma, ai, meu Deus do céu, cara, fiquei perdido na defesa agora, perdido! Desculpa, treinador, desculpe! Turner, Tony Allen, corre no Tony Allen, marca ele, segura ele! Turner, Turner, lockdown, defense, lockdown, defense! Não, o Post com o Gazão é complicado, Gabor, 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 Gabor! Não, é complicado, aí é complicado, aí o cara domina, é difícil, é difícil, eu sei, é difícil! Não, 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 não! Meu céu, eu fico indeciso! Segura, segura! Turner, Turner! Cheguei, 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 lockdown! Opa! Pirulito roubado, showtime! Booooo! Alá, Paul George Olha essa, enterrada Enterrada reversa, é já Como é que eu posso dizer Cartão de visita do garoto, né, cara Já é marca registrada Se liga nessa enterrada, mano Meu Deus Death Green É acima do Wings, não, né Turner Levantar, né Calma, 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 calma Tá difícil controlar aqui Levantar, não, Turner, no giro não, né Lockdown defense, não Não, lockdown defense Beleza de jogada, meu Deus, cara Como marcou o time, o Wings voa A layup Que jogada de equipe Maravilhosa Só no Turner Fica todo mundo, todo mundo na marcação Todo mundo na marcação Lavoie Allen, Lavoie Allen Contra o Jeffrey Green Caiu O low post tá difícil Deixa o Conley comigo aqui, vem Deixa ele comigo, vambora Calma Calma Calma, 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 calma Tá forçando, tá Olha isso, cara Que bola Segura Uh, crossover Já fui Já fui Ficou congelado, Conley Ficou congelado, neném Estuquei Estuquei Não estuquei Volta o estuquei Isso Segura Isso Bate na massa Bate na massa Ai, deu o aro Rebote ofensivo Menino Cidades Também tá no jogo Olha esse rebote Cidades Gasol Pra cima do Taus Calma Marcação chegou Marcação chegou Lockdown Lockdown Defense Gasol 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 Rejeitado pelo Voli Meu Deus Que sapatada no Gasol Uh Calma, Conley Calma, calma Calma Wiggins Wiggins Pra cima do Jeffrey Green Andrew Wiggins Meu Deus Do céu NBA Temos dois MVP's aqui Chega nele Bloqueado pelo Voli Como tá jogando Menino Voli Abre aqui comigo Vamos pra três Pra três Parei de novo Gober Gober Feito errado Olha o Taus Gober Gober Consegue, né Calma Taus Vamos Não, não, não Pra que esse passo pra frente Menino Cidades Arremessa Calma Oh, pirulito roubado Wiggins Vambora Wiggins Wiggins Boa, garoto Contra-ataque Arremesso Tony Allen Tony Allen Foi bloqueado? Acho que foi bloqueado pelo PicoVoo, hein Calma Cross Calma Calma, Cross Trabalha Wiggins Fake Wiggins 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 Como tá jogando esse menino Calma Cross over Segura, segura Não, 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 não Volta Tá marcando bem Não, 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 não Tá marcando bem, mano Nossa, velho Que que é isso, mano Cross Segura que eu vou passar Vou dar a volta Vou dar a volta Wiggins, vem comigo Vem comigo Vamos pra 3 Vamos pra 3 Pra 3 Corre aí Marca aí Rony Bate na massa Não, 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 não Não deu certo Não, não deu certo Calma Segura Towns Towns Tá, daí Towns Deu ar O rebote ofensivo Wiggins Pra 3 Parei de Towns Bate na massa Boa Towns Vai Abre lá Olha o drive do Towns Pra sexta Menino cidades, hein Marcação aqui Homem a homem Homem a homem Towns Fica no Randall Towns Fica no Randall Corre lá Corre lá Stunkey Stunkey Corre lá Stunkey Corre no Jeff Green Stunkey Não, 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 não Não, não Ai, meu Deus do céu Randall Aro Errou Errou o putback Errou o putback Tu vambora Wiggins Calma, Wiggins Vem aqui comigo Wiggins Vem aqui comigo Quem vem Pra 3 Calma Vou roubar Opa Pirulito Roubado o chão E o Wiggins Vem Wiggins Vem Wiggins Vem A layup Com Andrew Wiggins NBA Temos 2 MVPs Hoje Temos 2 MVPs Nesse Playoff Wiggins Como Tá Jogando Os números Estão melhores Que na temporada Regular Tá jogando Demais A parede vai vir Calma Calma Bate na massa Vem Bate na massa Garotito Vem Isso Vamos dar remessa Oh release Perfeito Que jogada excelente Bom É aquilo Fui pro banco No final do jogo Time vencendo por 20 Não tem necessidade De ficar cansando Aí no jogo Time jogou demais Luz de cara No avon Ele jogou Demais Mas o Wiggins Então mano Nem se fala Não é nem questão De ficar pontuando Os caras presença De quadro Tá ligado Fazendo de tudo Defendendo O time tá defendendo Como nunca A defesa do Minnesota Nos playoffs Está demais Se eu não me engano É top 2 Dos playoffs Olha aí Final de jogo O time venceu Com certeza Olha aí Comemoração do time Cara O time tá jogando Demais O time não deixou A peteca cair 95 a 77 O time jogou muito O time tá jogando Bem coletivamente Tô gostando Apesar de ainda Tá pontuando bastante Mas o time tá jogando Bem O time tá jogando Bem Vamos dar uma olhada Aí como é que finalizou Então o jogo 31 pontos 11 rebotes E 18 assistências Triple double Pra ele Mais um triple double No último vídeo Tivemos triple double Também Só que com 10 steals Com 9 rebotes Enfim Cara Que jogo do time Gostei De ver aí Coletivamente Jogou Muito Minnesota Dando uma olhada Aqui rapidinho Nos números Jeff Green Terminou com 18 Gasol com 18 Randolph com 12 Tony Allen com 6 Cara Olha o Tony Allen Cadê o Conley Olha o Conley Ali Com 0 pontos Cara Ai 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 Assim não dá Dá Ai Olha o time aí Terminou Wiggins com 22 CJ com 31 Taos com 8 Enfim Como eu falei O time não é que pontuou Pra caramba Todo mundo pontuou muito Não Mas coletivamente O time jogou bem O time jogou bem Gostei de ver O jogo de hoje Todo mundo se doando Defesa top 3 Dos playoffs Com certeza Beleza Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Clique no like Pra apoiar a massa E apoiar o canal E o crescimento Não esqueça de deixar o seu comentário E vamos no próximo vídeo Do CJ Valeu E fui